Sejam bem-vindos ao PolyCuriosity! Hoje, vamos embarcar em uma exploração científica e instigante pelo fascinante sistema Alpha Centauri. Prepare-se para desvendar mistérios cósmicos que desafiam nossa compreensão. Imagine um sistema estelar composto por três estrelas, localizado a apenas quatro anos-luz de distância da Terra. Um lugar de complexidade e potencial infinitos, onde os mundos foram identificados de forma indireta. Hoje, vamos investigar o que pode ser a primeira imagem direta de um planeta em Alpha Centauri. Acompanhe conosco até o fim desta jornada científica. Você não vai querer perder nenhum detalhe dessa história. O sistema Alpha Centauri, situado a cerca de 4,2 anos-luz de nós, é o sistema estelar mais próximo do nosso sistema solar. Esta proximidade faz de Alpha Centauri um foco prioritário para a exploração galáctica. Telescópios de última geração têm revelado características fascinantes das três estrelas que o constituem. As estrelas principais, Alpha Centauri e B, são análogas ao Sol, em tamanho e idade, orbitando uma a outra. Até o momento, contudo, nenhum planeta foi confirmado em órbita dessas estrelas. Para identificar exoplanetas, utilizamos métodos sofisticados. O método de trânsito observa a redução temporária do brilho de uma estrela quando um planeta atravessa. Já o método de velocidade radial mede variações na velocidade de uma estrela devido à influência gravitacional de um planeta. No caso de Alpha Centauri, os exoplanetas foram descobertos, principalmente através do método de velocidade radial. Recentemente, uma imagem sugestiva foi capturada, indicando a presença de um planeta com dimensões semelhantes às de, Netuno ou Saturno em órbita de Alpha Centauri. No entanto, é crucial enfatizar que essa observação requer, confirmação por meio de outras investigações. Essa descoberta pode marcar um avanço histórico, oferecendo, uma visão direta de um planeta em Alpha Centauri, revelando-os, enigmas desse sistema e a possibilidade de existência de, mundos fascinantes, talvez até similares ao nosso. Deixamos uma questão no ar. O que você acredita estar oculto, nas profundezas do sistema Alpha Centauri? Compartilhe suas ideias nos comentários e inscreva-se no Polycuriosity para mais explicações científicas e descobertas. Incríveis! Muito obrigado e até mais!